Olá, gente linda! O ânimo! Tudo bem com você? Espero, desejo que sim, se não tiver, vai ficar bom a partir de agora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou a Fernanda Ruzvé e humildemente te convido a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixar sua curtida, inscrever-se no canal, conhecer o material disponibilizado aqui no YouTube, as minhas playlists, o meu universo de arte, de vida, de espiritualidade e conheça também o meu trabalho como atriz. A gente tem coisas assim, mais amadoras por aqui, né? Porque as coisas são difíceis de fazer, né? Tudo custa muito, mas dá pra você conhecer, se divertir também. Gente linda, presta atenção nesse recadinho. Se você quer ter um cabelo sedoso, macio e super hidratado, assim como eu gosto de verdade, conheça este produto aqui, Rena Creme Renfort. Vai hidratar o seu cabelo da raiz às pontas. E o mais legal, ele dispensa condicionador e também dispensa o protetor térmico. Quer mais informações? Você pode acessar o Instagram da marca, vou deixar aqui na descrição do vídeo e você também vai lá no meu Instagram, aonde tem os destaques parcerias e você vai conhecer e vai perceber. Eu realmente usei, eu comprovei e eu indico. Vale muito a pena. Hoje é um tema importante que a gente precisa refletir sempre. É uma das questões que mais acho que a gente tem que refletir nessa vida. Penso eu assim comigo, filosofando muito. Costumo falar aqui no canal sobre esse tema. Recebo de vocês algumas perguntas a respeito disso. E a gente vai frisar aqui sobre consciência após a morte. Muita gente pensa que depois que desencarnar, a gente vai ter acesso a todas as informações. A gente vai ter acesso às vidas passadas, a gente vai ter acesso aos erros e acertos dessa encarnação, a gente vai ter acesso ao que nos fizeram de mal, a gente vai ter acesso a Deus, a Jesus, a luz superior, aos mundos superiores, bens superiores, me refiro, que a gente vai entender tudo e a gente vai saber tudo o que é certo e o que está errado. Engana-se. Eu estou passada, chocada. O desencarne não te transforma tanto assim. Sabe o que realmente nos transforma? E por essa razão, logo, a transformação vai despertar essa consciência? É justamente a tua boa vontade. Podem existir situações, pessoas, circunstâncias que façam com que isso aconteça de maneira mais incisiva, de maneira mais profunda dentro da gente. Mas se porventura você for aquele cego teimoso que não quer ver, você não vai conseguir entender nem mesmo quem é você. Como é uma expressão que eu aprendi recentemente? As margens da existência. Só vive, ou nem vive, sobrevive, só vai, vai e vai. Tudo faz efeito, tudo é fácil de influenciar sobre essas pessoas que não têm grande reflexão, que não pensam, que não buscam se intelectualizar, que não buscam conhecimentos de todas as naturezas. Nós somos seres pensantes e temos uma capacidade enorme de poder abrir cada vez mais este horizonte. Acho que eu falo isso até no meu livro, Olhos de Horizonte, que não tenho mais para venda, né? E de repente uma situação acontece, uma tragédia acontece na sua vida e aquilo pode, ou vem quase sempre, para te trazer alguma mensagem. E as mensagens, elas sempre vão ter um fundo pessoal. Pode ter uma mensagem universal, pode ter uma mensagem social, pode ter a ver com a sua família, mas sempre vai falar sobre você. Porque cada um de nós recebe uma mensagem do universo o tempo inteiro. Com as situações naturais da vida. E a gente é que tem que saber se perguntar e querer muito mergulhar dentro de si, independente do resultado que aquilo pode vir a trazer. Nossa, eu tenho orgulho de mim! Que legal! De repente você vai olhar e vai perceber, não, errei feio. E você vai ter que conviver com isso? Entender-se, perdoar-se, e aí vai um caminho longo de autoconhecimento. Agora, a consciência após a morte, ela é tão difícil, muitas vezes, para aquele que desencarna, que é resultante da própria vida que ela teve, da última existência, como pode ser resultante de outras existências, uma somatória de coisas que vai ficando confuso na cabeça da pessoa, daquele espírito, no caso. Vamos fazer uma coisa, falar de um exemplo, e ilustrar com o machismo. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque é tão enraizado ainda, e a gente tem que falar sobre ele, porque ele não está só no homem, ele está na mulher também. Então é muito importante a gente observar esse detalhe. Se você viveu em um país, ou passou as últimas vidas, ou uma vida que seja, em que você sempre esteve inserido numa cultura machista, e aí você nasce numa época como a de hoje, em que de repente existe, ou no Brasil em si, há uma grande força para derrubar. E por mais que de repente você seja um homem criado por mulheres, que te instiguem a abrir a mente e a não ter comportamentos dessa natureza, na escola você vai encontrar, com os teus amigos você vai encontrar, na televisão você vai encontrar, e aquilo vai cada vez mais alimentar uma coisa que já está em você. Que de repente a sua missão pessoal, a missão que você tenha com você mesmo, quebrar este machismo. Beleza. Mas aí você tem essas provações no meio do caminho. E aquilo vai virar um conflito intérprego. Vai chegar uma hora que você vai ter que refletir, que você vai ter que pensar o que é certo e o que é errado. E aí fica a reflexão. Onde é que está a questão da consciência nesse momento? E de que consciência, na verdade, eu estou falando? A consciência da sua responsabilidade. A consciência da sua própria espiritualidade. Me refiro à espiritualidade individual. Aquilo que você tem missão com você mesmo. Então você desencarna. E se você for teimoso, mas muito teimoso, você vai pensar, Nossa, mas eu fiz tudo por ela. Minha vida com ela foi tão ruim. Mas eu amava tanto. Mas não estava certo. Não estava certo. Não estava certo. Mas não consegue olhar para si e perceber qual era a raiz do problema. Por conta desse tipo de crença extremamente limitante. Limitante por quê? Porque limita. Limita o homem a achar que a mulher pode mais. E limita a mulher em si na sua própria vida. Porque ela fica tendo que se defender o tempo inteiro de uma coisa que não há necessidade. E quando a gente fala em machismo, a gente fala em mulher tem que viver dentro de casa. Tudo bem se ela quer. Está no direito dela. Mas se ela não quiser. Por que ela tem que obedecer uma ordem? Ela não é posse de ninguém. Aí a pessoa desencarna. O espírito desencarna. Ele vai estar lá numa colônia e vai ficar refletindo por anos, por muito tempo, o que foi que deu de errado na sua vida. Por que aquilo deu errado? Ele tem que saber se enxergar. Ele tem que olhar pra dentro, de fato, pra perceber que, claro, num convívio, né? Ambas as pessoas vão ter erros, mas ele de repente errou mais. Agora, consciência após a morte. Se também há alguma dúvida pra complementar esse assunto, essa explanação às vezes acontece. Nossa, a pessoa desencarna e não sabe que morreu. Deu um outro tipo de consciência. Acontece. Ou muito. Principalmente quando a morte não é esperada. Quando ela é repentina. Quando acontece pra jovens, por exemplo, tá cruzando a rua e é atropelado e morre naquele momento. Ele pode não perceber. Quando é uma questão de suicídio. Também é difícil a percepção. E aí vai várias situações. A consciência, ela só existe, não importa se seja após ou antes morte. Essa é a primeira consciência que eu falo, que tem uma consciência superior que raras as pessoas vão alcançar. Isso pode até ser tema de outro vídeo. Se inscreve aí se você quiser saber. Mas a partir do instante em que a gente fala em consciência dentro do nosso patamar, do nosso mundo, da terra, dessa encarnação, é difícil. Até mesmo o espírito, ele pode ter muita resistência ao desencarnar. Ele pode saber que desencarnou. E ele não quer nem saber das vidas passadas. Como eu falei no início do vídeo. A pessoa acha que ao desencarnar, ela vai ter acesso a todos os conhecimentos. Não. Isso tem a ver com o seu preparo e tem a ver com o seu merecimento. Não importa se você esteja encarnado ou desencarnado. É claro que ao estar desencarnado, há mais chances de você descobrir que você vai estar num espaço e você vai ter auxiliares, mentores, entidades que vão poder te guiar numa viagem de memória. De auto-memória, no caso. Mas isso não é assim a coisa mais fácil do mundo. Vai depender muito do preparo, de fato, se também ele está pronto para receber determinadas informações. Em geral, ele tende a fugir. A fugir de si, a fugir de suas responsabilidades, a fugir da sua consciência. E tudo, no fim das contas, é uma questão de consciência. É um assunto que tem muito tempo para falar, né? Teria que ter muito tempo. Claro que a gente até tem, mas eu não gosto de vídeos longos. Mas se ficar aí na curiosidade, você escreve que eu faço outros vídeos falando desse tipo de assunto a respeito da consciência. Tem a ver com o quanto você está preparado para se autoconhecer. Essa que é a verdade. Tá certo? Por enquanto é isso. Minha gratidão por sua companhia, por sua confiança, por me acompanhar aqui no canal, por ser um inscrito tão amado. Um beijo enorme na sua alma. Fique com Deus, que Ele nos abençoe sempre e que nos instigue a despertar cada vez mais essa consciência. Não é um caminho fácil. Até para os mais preparados é um caminho bem árduo. Enfrentar-se não é fácil e nunca será. Beijos mil, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.